E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje aqui é da Leonor, tá? A Leonor informa que ela comprou uma TV Box, mas ela não está conseguindo achar a versão Android. Ela pergunta como que eu faço para achar a versão da minha TV Box aqui, a versão Android. Bom Leonor, é bem simples, tá? Você vai vir na configuração aqui da sua TV Box. Eu não sei qual que é a sua TV Box aí que você comprou, você não especificou. É só você procurar uma engrenagem que tem aí na sua TV Box, tá? Feito isso aí, você pode vir aqui, ó, em... Nessa outra engrenagem aqui, até você achar essa tela aqui, ó, tá? Feito isso aí, você vai vir a cerca do dispositivo, sobre o dispositivo, você não sei como é que vai estar aí o... O modelo da sua TV Box, tá? Bom, a versão Android aqui, ó, tá 7.1.2, tá? Tem até a versão do modelo aqui, a versão Android. Eu não sei como que vai estar aí para você, tá bom? Tem aqui o número da versão também, ok? Bom, é isso aí, tá? Eu espero ter te ajudado e ajudado outras pessoas também que estejam com esse problema. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.